Oficial, Triumph mete os dois pés na porta, meu filho, duas novas motos 400 cilindradas a caminho. É, americano, não tô falando nem de uma e nem de três, tô falando de duas novas motos 400 cilindradas da Triumph que foram oficialmente apresentadas ontem mesmo, no dia 17 de setembro de 2024, pra você que tá assistindo lá no futuro, hoje são 18 de setembro de 2024, e a Triumph, meu filho, reportagem aqui, eu começo com a revista Rushlane, mas eu vou mostrar depois a reportagem pra vocês, a Triumph vai lá e mete os dois pés na porta e mostra que veio nesse mercado, a Triumph que tá se despontando aqui no Brasil com Speed 400, CGZona, CGZona, deixa baixo, mas principalmente com a Scrambler 400, que tem vendido até mais do que a Super Meteor, já falei que várias vezes, né, mas também Super Meteor não tem pra entregar, tá faltando o baralho na prateleira, mas a Triumph vai lá e mete duas novas motocas. Vamos entender essa história toda, vamos falar um pouquinho sobre essas motos, eu sei que já saiu em outros canais aqui no YouTube ontem mesmo, na data do lançamento, mas aqui é diferente, né, papai, aqui é canal Moto Diário, que vamos falar da informação com aquela pitadinha de humor e amizade. Americano, mete seu dedo no like, se inscreve no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, deixa um comentário também, porque ajuda o YouTube a entender que o nosso canal tem relevância na plataforma. E rapidinho aqui, antes de começar o vídeo efetivamente, meu filho, Moto Auto Custom, Guidão Seca Sovaco, Sissibar, capacete, jaqueta, acessórios em geral para o motociclismo, é a nossa empresa, o nosso negócio, eu não tô fazendo propaganda pra ninguém, eu sou sócio, então estamos aí há mais de três anos no mercado e vou te contar um negócio, cara, você vai comprar Guidão Seca Sovaco, cabo, fazer um projetinho de instalação pra sua moto, vai falar direto comigo e o melhor, melhor preço do Brasil, tudo em dez vezes, sem juros no cartão de crédito e também você vai ter um super cupom aqui do canal, Moto Diário, tudo junto, sem acento, letra minúscula, com 10% de desconto. É muito desconto, meu filho, não gaste todo o seu salário pra customizar a sua motoca, beleza? Bora pro vídeo. Vamos lá, americano, vamos começar aqui com a revista Rushlane. É, vamos falar a verdade, a Thrive deu uma requintadinha, né, cara? Colocou duas motos aí que tem a mesma base da Speed 400, mas tem problema não, tem problema não. Quanto mais tiver, é melhor. Deu uma mudada de cor, deu aquele gabaritado da Honda ali no grafismo e tal. Então a Rushlane traz aqui na reportagem, né, com a foto das motos aqui na primeira capa da reportagem, né, Triumph Speed T4. T4 é T4, tá, em inglês, T4 e MY, né, MY25, né, MY25, né, MY25, ESPEED 400. A MY seria uma repaginada da Speed 400. T4 seria uma moto que tem algumas modificações. Vamos dar uma olhadinha nisso aí? Essas motos foram lançadas, né, e estão começando aí a serem vendidas já no mercado indiano. Lembrando que no mundo inteiro, mas principalmente na Índia, essas motos vêm da parceria da Bajaj com a Triumph, né, Bajaj que está aqui no Brasil. Mas aqui no Brasil essas motos, ou pelo menos a montagem dessas motos, fica em cargo da Triumph. No resto do mundo, ou principalmente na Índia, fica em cargo da Bajaj. A Bajaj que monta e a Bajaj que organiza esse terreiro aí pra vender essas motos, né. Então, essas motos vêm, vamos mostrar aqui primeiro pra você, a T4, né, a T4, vamos dizer, a T4, né, que seria uma atualização ali da Speed 400, na verdade as duas, né, cara. Então você tem um grafismo diferenciado, né, você tem também um preço que parece que está um pouquinho melhor, né, Então essas motos chegam aí pra somar no mercado, né, são 31 cavalos de potência, 7.000 RPM, 3.6 kg força de torque, é 5.000 RPM, né. Essas motos, elas vêm em várias cores, né, basicamente a T4, ela tem três cores, né, que estão falando aqui, a Pure Metallic White, né, que seria um branco perolizado metálico, né, a Cocktail Wine, Wine Red, tá escrito aqui, que seria um vinho vermelho, cocktail, sei lá, uma tradução direta, e a Phantom Black, que seria uma preta Phantom, né, não vou traduzir Phantom como fantasma, que pode não ser. E, basicamente, a MY25, né, que seria a My25, né, 400, é uma atualização Triumph 400, né, tem quatro cores, basicamente, seria a Racing Yellow, né, amarelo Racing, é Pure Metallic White, mesma coisa, né, o branco perolizado metálico, e a Racing Red, que seria um vermelho Racing, e uma Phantom Black também, uma preta Phantom, né, essas motos, elas já começam a ser comercializadas lá na Índia, tá, também estarão disponíveis nos outros países onde a Triumph tem operação, né, então, obviamente, essas motos chegarão aqui no Brasil, né, darão mais opções para aquelas pessoas que, de certa forma, se enveredaram no universo aí das motos 400 da Triumph. É interessante isso aí, americano, porque a gente vê que a Triumph, que é uma marca tradicional que não tinha motocas de baixa cilindrada, parece que está gostando desse universo, né, provavelmente muito impulsionado também pela necessidade europeia de motos que sejam adequadas à categoria de habilitação A1, que nós não temos aqui no Brasil, que eles têm que começar em cilindradas menores, e gradativamente eles vão aumentando a cilindrada, então, muito impulsionado por esse mercado, e também, provavelmente, muito impulsionado pelo sucesso dessas motos no mercado mundial, e também aqui no Brasil, a Triumph parece que descobriu aí um nicho de mercado que vai fazer com que a marca se popularize mais ainda mundo afora, né, aquele negócio que eu falo, quando você foca o mercado só em motos de alta cilindrada, né, como faz, por exemplo, a Harley Davidson em vários mercados mundiais, com exceção dos mercados asiáticos, porque ela sabe que lá ela precisa de motos de baixa cilindrada, e é por isso que ela tem essas parcerias aí com a Hero indiana e também com a QJ Motor chinesa, né, quando você foca o mercado apenas em motos de alta cilindrada, você acaba tendo um público muito reduzido, ou muito direcionado apenas para alta cilindrada, quando você abre o leque para motos de baixa cilindrada, você acaba atingindo um público que começa na baixa cilindrada, mas que muito em breve, ao longo de sua vida, vai passar para uma alta cilindrada. Então você ter essas duas categorias dentro de uma marca, né, de baixa, média e alta cilindrada, três categorias, né, isso certamente vai beneficiar o seu consumidor e causar uma fidelização maior. Aqui no Brasil essas motos vêm somar no mercado, com certeza vão disputar mercado aí com as motos da Royal Enfield, principalmente com a plataforma 450 que nós falamos no vídeo de ontem, que chega a partir desse ano com a Himalaya 450, a partir do ano que vem, com a tradicional Guerrilla 450, que é uma moto bastante esperada. Então estamos esperando um ano de 2025 bastante acalorado e talvez com competição muito maior do que nós tivemos no ano de 2024. E você, está preparado para essa história toda? Então escreve aí, Novas 400 Brasil, para eu saber que você assistiu esse vídeo, chegou até o final com a gente aqui. Beleza, americano? Um excelente meio de semana para frente para você, para a sua família, uma semana abençoada. Eu te desejo toda a energia do mundo e que todos os seus sonhos possam se realizar. Um abraço para você e daqui a pouco eu volto. Beleza? Tchau, tchau. É, gurizada, chegamos a 70% dos números de sorteio da Mocinha Varejeira. E você que não está participando, meu filho, cola aqui no canal, porque é o seguinte, você vai participar do nosso grupo exclusivo de WhatsApp, você vai ganhar um e-book da nossa moto excursão Atacama. E o melhor, você ajuda o canal Moto Diário a se manter nessa plataforma do YouTube. Esse aqui é o Harley Davidson Street Glide, ano 2015. Moto está comigo.